Que a Libertadores é a nossa obsessão, todos nós já sabemos. Somos um dos que mais participamos, somos o maior campeão do Brasil de Copa Libertadores, somos um clube que vive Libertadores, do torcedor ao presidente. Nosso grupo é o Grupo C e a partir de agora iremos destrinchar este grupo. Iremos ver os adversários do Imortal Tricolor nessa primeira fase. O Grupo C da Libertadores, um tetracampeão da Libertadores, que assusta? Uma montanha de colocar medo e uma antiga pedra no sapato do nosso Imortal Tricolor. Além de batalhas históricas, a partir de agora nada irá passar. Vem comigo nessa viagem da Argentina, passando pelo Chile e chegando a Bolívia. Salve, gremistada! Vem chegando, fizemos uma pequena pesquisa, uma breve pesquisa pra entregar um bom conteúdo. Pra te começar a conhecer os adversários do Imortal Tricolor. Mas antes de tudo, não te esquece de deixar o teu like, ativar o sininho das notificações pra não ficar de fora, de nada. Estamos sempre em live e vão ter mais conteúdos como esse. De Strongest, atual campeão boliviano, mas muito dependente dos 3.600 metros de La Paz. Pra vocês terem uma noção, neste ano, no campeonato local, são quatro jogos, três vitórias lá. E um empate justamente com o time que divide o estádio com eles, que é o Bolívia. É muito perigoso na altitude, porém, nesse ano também no campeonato local, vem deixando a desejar nos jogos fora de casa. Nos dois jogos que jogou fora de casa, perdeu as duas partidas. São duas derrotas fora de casa, tomando 11 gols e fazendo apenas 5 gols. Nesse histórico, tem uma goleada do Santo Antônio Bulo de 5x1, rapaziada. É um adversário que, inconstante, em casa, na altitude, nos 3.600 metros, impõe respeito. Mas fora, deixa um pouco pra desejar. Esse é o ponto positivo e o ponto negativo do De Strongest. Histórico do Grêmio contra Bolivianos na Libertadores. O Grêmio na Libertadores leva ampla vantagem quando se trata de times bolivianos. O Grêmio venceu 12 e perdeu apenas duas, não empatando nenhum jogo. É um detalhe interessante. Principal jogador do time. Trivério, 35 anos, centroavante, é o artilheiro da equipe com dois gols na temporada. Vamos dar uma passada pelo Chile, rapaziada. O Ashpato, uma pedra no sapato do Grêmio. É apenas sua terceira participação na Libertadores. Já ganhou três vezes o Campeonato Chileno. Mas é o atual vencedor do Campeonato Chileno. E tenta se firmar entre os grandes do Chile, né, rapaziada. Ainda falta um pouquinho, mas tenta se firmar entre os grandes do Chile. Em 2013, estiveram no nosso caminho na Libertadores. E acabamos perdendo na Arena do Grêmio por 2x1. Lembram? De Brian Rodrigues. Meio, tem cruzamento, a tentativa de cabeça. GOOOOOOOL! O grande Brian Rodrigues. E no Chile, empatamos em 1x1. E aí eu escorreguei. Escorreguei, caí no meio do policial. E parece que um jogador deles veio me agredir. Mas o Grêmio passou de fase naquela ocasião. Naquele elenco de 2013, do Ashpato, estava Brian Rodrigues. E um pouquinho mais à frente, acabou vindo jogar no Grêmio. Curiosidade apenas. É o atual campeão chileno em 2023, porém não vem em grande fase. Curiosidade, não vem em grande fase. No ano de 2024, perdeu seu treinador para a Universidade do Chile. São 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas também. Marcou 5 gols e sofreu 6. O atacante paraguaio, Cris Martínez, é o artilheiro do time. E o meio-aruguaio, Gonzalo Montes, acaba organizando o time. O time tem que ficar de olho nesses dois jogadores. Estudiantes. 4 vezes campeão da Libertadores. É um histórico de colocar respeito. Tem que ter respeito à camisa dos estudiantes. Atual campeão da Copa Argentina. Vem numa reformulação nesse ano, né? Perdeu alguns jogadores, como o Rol Leiser. É assim que se fala, me perdoe, né? E Mauro Bozzelli, que também já jogou por lá e retornou. Ano passado estava lá e agora saiu também. Ainda tinha um goleiro que foi vice da Libertadores em 2009, que também deixou no final da temporada passada o Estudiantes. É um time que vem em reformulação. O Verón, ídolo e lenda do Estudiantes, vem tocando, vem fazendo um grande trabalho à frente como comandante do Estudiantes. Organizou a construção do estádio, agora está investindo no time. O artilheiro da equipe é Mauro Mendes, com 5 gols em 8 partidas. Tem um cara que chama bastante atenção lá no Estudiantes, minha família. Enzo Pérez, ele mesmo, ex-River, ex-seleção argentina, vocês lembram dele? Com 38 anos, porém, ainda é uma peça fundamental nesse time do Estudiantes. Tem que abrir o olho com esse jogador, é um jogador, é um craque da bola, só que já passou da idade. Mas ainda tem que abrir o olho com ele. Batalhas Históricas. Em 2018, pelas oitavas de finais da Libertadores, Grêmio enfrentou Estudiantes. E lá em La Plata, perdeu por 2x1. Aqui na Arena, com aquele fatídico, histórico, emblemático do Alisson. Lembra? Cruzamento do Luan, faltando poucos minutos, vinha em 1x1. E aos 47, Luan cruza e Alisson de cabeça, empata e deixa tudo igual. 2x1 também aqui na Arena. Um gigantão, hein? Um gigantão em campo hoje. A cobrança, o toque de cabeça! Ficou placares iguais, fomos aos pênaltis e nos pênaltis nos classificamos. É com você, André. Vai pra bola, André. Correu, tomou distância, bateu! Deu pra ti, Estudiantes! A Batalha de La Plata. Em 1983, o Grêmio de Renato Portaluppi enfrentou o Estudiantes. Começou a pegar desde o início. O Estudiantes teve jogadores que tomaram amarelo antes mesmo da bola rolar. Era um típico Brasil e Argentina. O Estudiantes teve dois jogadores expulsos. O Grêmio conseguiu abrir 3x1 naquela partida. Porém, faltando 15 minutos, aos 31, o Estudiantes descontou e conseguiu empatar aquela partida. O Grêmio, acuado. Polícia, colocando a vida em risco naquele jogo, terminou aquela batalha. 3x3 o resultado final. E ainda um resultado paralelo entre Estudiantes e América de Cali, o Grêmio acabou se classificando para a final. E ali se sagraram, logo após, campeão da Libertadores, da Glória Eterna. E foi, pela primeira vez, campeão da América. E logo mais à frente, naquele mesmo ano, sagrou-se campeão mundial. Estou organizado a um tetracampeão da Libertadores de batalhas históricas com o nosso imortal Tricolor. Uma pedrinha no sapato ali de 2013, que a gente não conseguiu vencê-los, né? Então ainda continua sendo uma pedrinha no sapato. E o Kiko, sem minha montanhazinha, eu não consigo, né, rapaziada? Então vamos para esses confrontos. Serão jogos dificílimos. Não dá para levar Libertadores de barbada. Nenhum jogo é barbada, nenhum time é barbada. Tem que jogar sério. E o Grêmio tem plenas condições de fazer ótimos resultados e ir à frente nessa Libertadores. Deixa aqui para mim qual time te chamou mais atenção. Qual desses também vai ser mais difícil. Qual curiosidade tu gostou mais. Não se esquece também de deixar o like e se inscrever no canal para muito mais Grêmio. Notícias e agora também vídeos históricos. Com histórias importantes do nosso imortal Tricolor. Aqui, ó, Almir Júnior, eu quero deixar aquele abraço a todos vocês. E vamos, Tricolor, queremos a Copa!